Opa, olha nós aqui de novo, voltamos e voltamos nesse mundo maravilhoso dos pokémonos, continuando de onde paramos Com meu amigo, Dragonite, menino obeso, menino gente fina, menino que anda no carro e fica com metade do corpo afora Enfim, voltamos aqui, eu perguntei se a galera queria saber o que tinha aqui, deixa eu ver Opa, me joguei O ovo de 10km, a gente terminou o outro vídeo lá com o ovo de 10km aqui mano Lembrando que, deixa eu ver, esse grave, ele é meu aqui, acho que veio no ovo de 5km E o Dragonite veio no de 10km, acho que foi no de 5km, não sei, mas tem um de 10km aqui mano, vai vim coisa boa, que bagulho doido E também vamos andando por aí, acho que eu vou também na montanha, disseram que tem coisa legal lá Então já vou aqui com meu grande amigo, Dragonite, ele entra, ele cabe certinho, ó, ninguém repara porque tá assim mesmo E quanto mais difícil, mais vontade você tem de pegar eles Aqui tem Pokéstop, sempre onde tem Pokéstop tem Pokémon maroto perto Pô, vai subir não? Então beleza Caraca, olha aquilo, ah não Caramba Pikachu, não sai Pikachu, isso aqui é carro do Charmander Vai dizer que não é Charmander, vai dizer que não é Aham, é os Gangster do Pokémon filho O Pokémon tá ali perdido Vamos lá hein, vamos lá hein, pegar ele e distrair do Charmander Tá, 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 o tiro tá comendo aqui mano, calma aí, calma aí Ai Vou pegar esse cara aqui mano Peguei, peguei, tô feliz já Meu Deus, tem polícia cara O que aconteceu? Quanto tempo que a gente ficou fora, não tinha policiais nesse mundo não gente Aí eu vou morrer, eu vou falecer Sai, sai, não Charmander, foi mal Charmander Vou morrer, não vou ficar esperando não Eita, vai, abriu Charmander Tá aqui dentro cara, ganhou um poder novo aí do teleporte né, tu tá ligado Esse carro aqui não tem um freio de esbal não Desfistamos, desfistamos, uh, felicidade Opa, aí eu gostei hein, aí eu gostei hein, fecha ele Aí eu gostei hein, vamos mostrar a cidade pra esse povo É porque aqui, não, 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 você não vai em lugar nenhum não irmão Eu falei que eu vou mostrar a cidade aqui pro pessoal Vamo lá Charmander Eu hein, você acha que conhece mais melhor que eu que o negócio O que é aquilo voando ali? Eu vi uma sombra gigante ali bolada E o pessoal aí dentro do carro aí, tão gostando? Gostando da, da viagem Já conheci esse lugar aqui já? Pokémon Ah, tem que conhecer cara Deixar vocês aqui um pouquinho, porque esse parceiro aqui tá falando comigo aqui ó Não posso ignorar a verdade? Por que não? Que a verdade é que os dinossauros são mentiras na qual as pessoas acreditam que eles são muito fracos Quê? Ih, ó Quê? Ih, meteu o pé Ah não, Pokébola Não quer vir Pokébola não Charmander, o que a gente faz com esse cara aí? Dá um mergulho nele aqui E aí Charmander, fala pra mim então, o lugar da cidade bom aqui que cê Que cê acha legal apresentar aí pros turistas? Lugazinho de boa, lugarzinho de família, tem não? Tem não? Tem que ter, rapaz Não quer saber mostrar nada pra ninguém não, tá ficando, tá, o sol tá se pondo Eu vou pegar um helicóptero Vou subir no prédio mais alto E vou ver que Pokébola é essa que vai aparecer no céu, rapaz Deixa eu ver se já tá aparecendo Ali é o sol Tá não Pegar um helicóptero, pegar um helicóptero É isso que o povo gosta Cadê, cadê a Pokébola? Eita, tá ficando poderosa ela, hein? Já vamos, já vamos, já vamos, que esse aqui não perde tempo não UEEEI Rapaz Será que não é nada? Será que é apenas a lua? Num formato diferente? Num formato temático? Vamos descobrir, rapaz Meu Deus do céu, tá pegando fogo o bicho Hehehehe Esse helicóptero não vai resistir não, hein? Nossa, o helicóptero é todo doido, mano Se eu deixar parado ele vai lá pra... Oh, não tá chegando perto não, hein? Acho que é lua, lua no jogo não dá pra chegar perto não Rapaz, o barulho já Esse helicóptero vai afritar a gente, mano Vamos na beirinha da praia daquela ali Vamos meter o pé, rapaz Olha, olha, tá parando a hélice do negócio Ih, vai segurando, tá caindo, tá caindo Cadê o... Vamos dar um jump aqui, ô... Charmander? Simbora Charmander, vai dar não, vai dar não Eita, rapaz Ixi, Charmander, apagou o foguinho do seu rabinho ali, rapaz Deixa eu tirar você, volta pra pokebola Vai, eu escorta, escorta na... Ah, não, Magikarp Magikarp, tinha esquecido Eu peguei você no final do outro vídeo também Só que eu peguei o Dragonite logo em seguida E como é que eu vou lembrar de você? Bom, caçar uma moto então Vamos lá Ué, tá vindo da onde? É uma coisa... Ih, rapaz Qual é a incidência da vida, rapaz? É você, Magikarp, que botou aqui? Tem duas, uma pra mim e uma pra tu? Ah, você também só quer ir de carona, né? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Eu vi, hein? Eu vi, hein? Ah, não Ah, sabia que você tava querendo vir comigo, rapaz Olha mais um do outro ali, ó Vamos pegar de moto, vamos pegar de moto Vamos pegar de moto esse Nada? Ai, meu Deus, vai pegar minha moto Sai, bicho Rapaz, mas vindo pra cá eu peguei uma chuva, hein? A estrada toda molhada Vou subir as montanhas, mano Vou subir, vou subir por aqui mesmo Pra essa... Tem uma... Opa, opa Tem uma trilha ali, ó Vamos seguindo ela Uh, rapaz Cê é doido, ué E aqui, vamos seguir a trilhazinha Uh, uh, uh Montanhas, às vezes tem coisa interessante lá Tem um pokémon, um pokémon lendário Será? Ó, ó, ó O acampamento de pokémon, ó Vou até trocar de moto Mentira, vou não Se não chegar aqui o troço vai desaparecer Tá gritando, rapaz? Meu pai Agora eu vi porque tava gritando Pô, tá dentro da terra aí Morto Ih, rapaz Esse lugar aqui Sei não, hein Sai daquele Pegar um poçaizinho Opa, opa Tu mesmo Ah, sabia que ia valer a pena O que vocês dois aqui? E aí, galera? Tão só nos alpinismo aí, né? Vem comigo Já não quis Eu já não quis Eu deixo quieto, porque Pra não dar briga E você, jovem? Esse vem, ó Esse é durbom, tá vendo? Esse não é durbom Babaca, babaca Meu Deus do céu Daqui a pouco escurece aqui A gente tá nessa montanha E não chega no topo dela Pelo amor de Deus Não grita assim, rapaz Tá doido O pessoal é muito estranho Vem pra montanha Ficar gritando Olha! Ah meu Deus, eu tenho que meter o pé daqui Daqui a pouco escurece Ih, olha o sol descendo Rapaz Tá um bril já e nada de chegar, hein? Cara Saber de uma coisa Se for pra ir pra montanha Eu vou na mais alta logo, mano Vou lá no chileade, mano Vou descer isso aqui Porque descer Sempre é mais rápido do que subir Tem um farol ali embaixo, né? Vou no farol Cadê quem tá comigo mesmo? O basalto Vou no farolzão Eita, rapaz Que é aquilo lá, o basalto? Que que é aquilo, rapaz? Que que é isso? Você tá doido Ó, Blood Mary ali, velho Você tá vendo isso, Berg? Na nossa frente Caraca, que que doideira é essa? Ih, ó De lado ela some? Não, de perto ela some Jock Focoringa Quero ir no farol lá Pegar um veículo louco E ir pra Pra montanha Mas qual é dessa mulher daqui? Né, meu Deus do céu, rapaz Que isso, cara? Olha, vai chegando perto Vai sumindo Sumiu? Apareceu Então vai ser daqui então Vem, vem, vem É você, hein É você, hein Peguei, hein Eu também tô de sacanagem Querendo pegar espírito do João Breteiro A gente pede aí, boba só Deixa isso quieto Vamos lá no farol Não vai dar certo isso Não vai dar certo isso Brrrr Eita Eita Faleceu ou não? Tá vivo? Tá vivo? Paninho pra ter uma moto aqui, hein Vai cansar, hein Vai cansar, hein Vai cansar até chegar lá, hein Tá ferro Ah, tá vendo já o farol Fala, bubassauro Ih, rapaz Que que você achou aí, rapaz? Mas que que é isso, rapaz? What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck is that? Isso aí, bubassauro Que que é isso aqui? Dá pra dois? Não dá pra dois? Só pra um? Calma aí Também não dá pra ele Mas não, botei pra ele Porque ele vai, vai, vai Vai voando, rapaz Vai voando que eu vou na moto A gente encontro lá Eita Chegamos já, ó Aí, é outra coisa É outra coisa, rapaz Olha, olha Como é que passa até direto dos negócios Aí, falei que ele vem voando O bicho é rápido, o bicho é rápido Opa, outro ovo de dez quilômetros Ah, não Aí eu me emociono Cara, moto é bom Mas não passa tempo não, mano Se eu ficar dentro desse Comboz aqui Tá fazendo a ligação ali Dragonite já se instalou Baixei a cabeça também no volante E dormiu E acordou É, rapaz Aqui é rápido Aqui a gente dorme, sonha, acorda E pronto Tamo pronto pra outra Daquele no farol Será que essa moto leva a gente lá? Você voa Pra você é mole Vou ver aqui um negócio Rapaz Não vai dar não, hein Mas vamos ver aqui Quem não tenta não consegue, rapaz Quem não tenta não consegue Calma aí, Dragonite Calma aí Deixa eu resolver um negócio aqui primeiro Olha 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 Na água não, hein Na água não, pelo amor Pelo amor Vai passar direto Vai passar direto Vai passar direto Vai passar direto Faz isso comigo não, Berg Tá passando direto Maldita câmera lenta, cara Podia acabar já, né? Podia não? Eita, apareceu Dragonite Tá, tô nem me vendo mais Ih, rapaz Caraca Caraca, eu achando que não ia, hein Quatro pokebolinha Quatro pokebolinha Como anda nossos ovos, hein? Meu Deus do céu 9.6 Daqui a 400 metros vai Chocar um ovo de 10km Vai ficar louco com um Dragonite Acho que ele é poderoso Aqui, ó Dá pra passar aqui, ó Ui Tudo é nessa preda Nessa aqui agora Que isso O ovo tá chocando, hein? Agora sim se mergulhou bonito Só que tá meio raso ali Acho que você comeu areia Subir escada faz bem pra saúde E choca o ovo Simbora, simbora Ai meu Deus Chocou Um golem Um golem Um golem Se liga, se liga Criancinha Adolescente Ó Cheio de espinha na cara E o adulto, rapaz Ai, ai Poderoso Esse é bichão mesmo, hein? Caraca, mano Vou andar contigo Vou andar contigo, bolota Cheguei, vamos de comba Até achar um carro melhor 8 pokebola 8 pokebola Acho que dá pra fazer um negócio já, hein? Bora lá, hein? Voltar pra pista E partir pra montanha Moinho Tem que arrumar um carrinho da hora aqui, hein? Bora, bora, bora Bolota, bolotinha Vários pokemons Ih, olha ele aí Olha ele aí Famoso Primeiro e único Eita, rapaz Até teleportei pra fora Tamo em casa Tamo em casa Agora a gente chega Primeiro e único, rapaz Primeiro e único Carro do mestre pokemão Cadê, cadê? Pra onde é? Pra onde é? Agora a gente chega na montanha Ih, ela lá Tá lá já Cadê aquele teleférico maluro maruto Pra levar a gente? Ah, ele ali, ó Falei que tinha, rapaz Ah, é? Eu piquei ovo de 10 e esqueci de botar outro Botar outro de 10, né? Tá lá, ó 0010 Ih, ela tá vindo Ih, tá vindo mesmo Bora, bora Aqui, escadinha boa Bora vir vantagem Ela tá vindo, ó Aí, chegou, meu Deus do céu É muita velocidade Ô, Gullin, você vai ficar aí mesmo? Tô partindo, hein? Cadê o Gullin? Ih, o Gullin Gullin ainda atrás Coitado dele, rapaz Que pena Mas aí tem um golpe que ele vira bolinha e vai andando rapidão Então daqui a pouco ele alcança a gente Chegamos, hein? Chegamos, hein? E eu vou falar Opa, peguei já, ó Falar pra tu, hein? Aqui, ó Tô falando, rapaz Nunca ouviram falar essas escrituras, não? Ah, mas eu vou mostrar É simples, rapaz Pra você que não conhece a lenda Ela diz o seguinte Aquele que voou na máquina humana Até o mais alto céu Para mais próximo da grande pokebola gigante Aquele que de um ovo Descobrou um Dragonite Aquele Que viu o espírito da pokémon fantasma suprema E que tem os três pokémons de rocha Geodult Gravele E Golem Um dia vai subir até o tupo da montanha mais alta E virar o pokémon mais supremo de todos E terá sua chance de capturá-lo Então vamos ver se é verdadeira Pá, 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 pá Cadê o Golem? Golem 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 E o Golem 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 acho que tá agarrado lá dentro Vamos andar um pouco aqui que ele deve aparecer Bora Golem Olha lá Eita Eita Rapaz Tá fechando Ah Ah Peguei já Rapaz, será que é fácil assim para todo mundo? É porque eu sou o cara da lenda ali que eu acabei de inventar Não sei irmão O que eu sei é que Peguei Mewtwo Ah Mewtwo, bicho bonito rapaz Olha o sorriso no rosto dele Tava doido para vir para essa família Família brasileira Ele é bem nervoso Ele é bem nervoso Parece ser um gato Chega aí, chega aí Vamos, vamos, vamos Altas aventuras, vem, vem Botei meu capacete imaginário Calma aí, calma aí que aí tá sem emoção Deixa eu derrubar isso aqui A coxa do Mewtwo, velho Oh, Mewtwo É para isso que você veio para mim, Mewtwo Realizar seu sonho de voar Só que posso te ajudar nisso, Mewtwo Mewtwo, eu peguei paraquedas, você pegou? Tem que pegar, Mewtwo 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 Ai, ai Opa, tá aí? Gostou? Levanta esse bico de pato seu aí Opa, falou em pato Olha o Psyduck mostrando as habilidades dele Primeiro ele correu muito e agora ele tá levitando Olha como é que corre Vem cá, Mewtwo Tem que chamar mesmo? Você tava ali na parede viajando Psyduck miserável Nossa, Mewtwo Nossa, Mewtwo Nossa, Mewtwo Meu Deus do céu, você vai fazer urra assim que você bater no chão Não Mewtwo é igual super-homem Ele sangra E... Merdeia do céu Merdeia do céu É um mito É um mito De novo? Ai Tá bem, rapaz? Você tá bem? Vem, Mewtwo Vem, Mewtwo Me acompanha, Mewtwo Nossa, acabei que tem mais um vagão ali, eu acho Calma, irmão Calma, irmão Ah lá, falei que vinha Cadê tu, Mewtwo? Ah, mesmo na hora seguida dentro de trem Quem falou que não, rapaz? Mewtwo Aqui, Mewtwo Agora foi, agora foi, hein Tá lá, tá lá, garoto Vou tentar pular aquele negócio ali, ó Ai É É Acho que não deu não Opa, opa É aqui mesmo Que isso, hein Que isso, mestre do parkour Olha Lá em cima, lá em cima tá nossa Nosso meio de transporte Sobe, Mewtwo Escada você sobe, né, cara Ou você vai teleportar também Que preguiça, só porque tem poder Tô vendo o espacinho dele, tô vendo o espacinho dele Ah, chegou Ê, bonito Ele, ó Essa barriga Cicatriz de carro da moto É Look at this Ih, rapaz Tem escada aqui? Ih, tem escada não Teleporta a gente lá pra cima, cara Dá moral mesmo Teleporta lá Só uma vez só, cara Depois você não precisa usar mais sabidade não Eu gosto de andar na rua, mas Uma vez aí, mano Dá moral, cara Teleporta Eita Rapaz, você é bom mesmo, hein Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, opa 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 Meio doido, quase caiu Que que isso aqui? É aqui em cima não, cara Azeitava aqui Oh, oh, omiti, omiti Usa o teleporte de novo Usa o teleporte de novo Ah, moleque Você é bom mesmo Cadê? Tinha a polícia atrás da gente Simbora, simbora Esse lugar de doido, rapaz Pra vir de resgatar, rapaz Levar pra civilização Pra onde é que é civilização mesmo? Civilização Rapaz, o tempo tá meio fechado Pra ficar andando de helicóptero, hein Tá meio feio em arrumar um lugar Nossa, o helicóptero já tá fumando, cara Arrumar um lugar pra usar ele Vamos lá Aqui já é perigoso Aqui não pode dar mole Aqui já é terra dos... Que isso, rapaz Não, volta Ih, não quer ligar não Ih, não quer ligar não, mano Caraca Caraca, estragou o negócio Vai de pé daí, rapaz Dá pra alguém isso aí Tá funcionando mesmo? Cadê? Nós já fizemos quase tudo Falta só o bendito ovo Que a gente pegou também Vamos logo nesse episódio aqui já Chocar ele É 2.7 Falta... 7km de... Isso aí a gente arruma fácil Pegar um carrinho Bagulho louco aqui Vou sair correndo com ele E quando estiver quase chocando Eu vou voltar Hora boa pra passar um carro, hein Pra passar que é bom nada, né? Meu Deus, só uns curta Só podia levar a gente nas costas, rapaz E a sorte que o nosso velho amigo Sempre aparece pra gente Tá até de noite mesmo? Bom, então vou ir andando aqui Daqui a pouco vai... É o quê? 8, 7, 7 e... Olha, 3.4 Vai ser rápido isso Já já volto Vamos lá então Aqui ó, voltamos já E tamo com... Opa, 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 opa Oito ponto sete Falta um quilometrozinho Trezentos Não, não Pokébola não Tá no final da aventura Já para com o serviço de pegar Pokébola, rapaz Melhor pra andar devagar Porque pra chocar o ovo tem que andar devagarzinho Não pode andar muito correndo O que melhor pra andar devagar do que natação Vamos de natação? Partiu? Ah, melhor do que natação Pode ser... Pode ser um subzinho, né mano? Ele anda devagarinho, abaixo da terra Tranquilão Os pokémon todos se interagindo no fundo do mar Mewtwo gosta de nadar, Mewtwo, ó Ele gosta de nadar ele, rapaz Gosta muito Ele já sai correndo já pra cima Já pra... Tá bom, ó Caraca, turbina aqui Ih, aviãozão Submarino aqui não vai aguentar não, hein? Acho que se eu sair do submarino Vou estar com a máscarazinha ainda Fica aí, Sub Tô saindo, hein? Oh, trevo, orestre, nadador Quer dizer, mergulhador Ih, rapaz Ih, rapaz O que é isso? Maleta Ah, nem vi Parece ser o que ali Acho que foi 120 Esse aqui Colete Ó, peguei e já vesti Opa, opa Tá quase, hein? Olha Vai nascer, hein? Vou puxar um outro sub aqui Eita, rapaz Caraca, dentro da água, hein? Que isso? Que isso? Blastoizão Aí, esse gosta do fundo do mar Ó, como é que nada atrás da Magikarp Caraca, mano Deixa eu ir atrás de você aqui com Caraca, esse é um dos meus favoritos, velho Caraca, é o mais da hora, mano É uma tartaruga com dois canhãozão de água nos ombro ali, mano Ih, polícia vindo atrás Ah, me ajuda aí, meu irmão Blastoize Manda um jato d'água neles Tô só passando com o cachorro Ah, não Ah, não Vai rolar uma batalha Pokémon ali Caraca, a terra aqui é pesada Será que o cachorro vai defender ele? Ele vai defender o cachorro Bey! Ó, ó, ó o cachorro Ó, o cachorro O cachorro foi embora Caraca, a bala comendo Blastoize, pega o cachorro, Blastoize Pega o cachorro Pega o cachorro, Blastoize Pega Pega Ih, rapaz Ih, rapaz, fumo lanche demais Vem, 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 vem Não, não, não Tomou tiro, cara Subiu, sentou Isso, garoto Vai, 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 vai Foi! Corre, corre, corre Olha ele, mano Caraca, bicho épico Bicho épico Não, fechou com o meu Pokémon favorito, mano Podia ter outro melhor Caraca, que louco É isso aí, galera Nossa aventura nesse mundo louco do Pokémon Tá ficando por aqui Que não tem mais muito o que fazer, né? Fizemos tudo o que a gente queria já Mewtwo, Blastoize e Dragonite O time tá feito, o time tá pronto Então acho que é isso aí Pokémon acabou, mas já largo já a votação aí De qual pode ser o próximo tema Se você prefere policial Vida de policial Ou... Como é que é? Paramédico Paramédico? Médica? Paramédico, né? O cara da rua aí que anda curando as pessoas Botando os braços no lugar Levando cabra pro hospital Hum! Então é isso aí Vota aí, comenta, deixa o like E... Volte sempre Tamo junto Ao Nazi Weller Formado Rápido Rápido Ponte Nome Nej Rápido Ver 18